Bom dia meus amigos, iniciando mais um vídeo De uma casa aqui no centro de Guaba Grande Com dois quartos, sendo uma suíte Bom acabamento Bem localizada, muito próximo do centro da Lagoa Estão aqui na garagem, cisterna Corredor lateral, vou virar agora pra vocês pegarem a frente aqui Moradinha, portãozinho de garagem Telhas já da branca, das modernas Todas as esquadrias da casa em blindex Área dos fundos agora Espacinho aqui pra fazer uma varandinha gourmet Toda ela calçada em sua volta Evita infiltração Área de serviço com previsão pra máquina de lavar Bom espaço Agora vamos pra varanda frontal Varanda Agora ampliar um pouco aqui o espaço Frente do imóvel Com a garagem Agora vamos pro interior da casa Presta atenção no detalhe que ela tem na sala Tudo pisa De boa qualidade Olha essa parede Sistema de luz Já embutido Eu vou tentar pegar aqui pela lateral pra vocês verem O relevo Casa de primeira locação Quarto Bem amplo e arejado Com uma boa suíte Um bom banheiro Toda e metade de Fábio e Mar Tá? Hall de acesso Com os quartos Banheiro social Mesmo esquema Metade de Fábio e Mar E o quarto Dos fundos Segundo quarto Agora vamos pro cozinha Cozinha com faixa decorativa Porta de acesso Área de serviço E varanda dos fundos Detalhe, tá? Pia de granito Com cubo inox Eu gosto de falar Porque as vezes as pessoas dizem Que é cubo de granito E não é, tá? Tem umas imitações aí Essa não É granito mesmo Quadro de luz Tudo já separadinho Então é isso Meus amigos Mais um belo imóvel A venda Pela Marceira Esteves Imóveis Mais um imóvel exclusivo Curta Comente Compartilhe Inscreva-se Em nosso canal Pra ter acesso A todo o material Que a gente produz Sempre procurando Trazer tudo Que tiver de melhor Na cidade A venda Um grande abraço E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau